Eu nasci como tão negaiteiro Já passei e vi nas horas alegres Me transforma em gaita Ela fez parte do meu passado Hoje é meu presente Amanhã é meu futuro Como pode um mero instrumento Mostrar sentimento de um modo tão puro Sou gaiteiro e na força do braço Eu empurro gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim Onde estou está junto comigo E quando é preciso é minha parceira E se abre com toda emoção Não importa o salão se é na serra ou fronteira Sei que às vezes o tio detita e abraço assim No meu peito se acalma E então no meu braço adormece Até se parece que gaita tem alma Sou gaiteiro e na força do braço Eu empurro gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim Foste tu o meu sonho primeiro Ouvindo os raiteiros ainda guri Hoje vivo o sonho realizado Recordo o passado tocando em ti E os mentores que eu tenho no pago Eu trago guardados no meu coração Se hoje tenho o que quis e mereço Aos mestres agradeço pela inspiração Sou gaiteiro e na força do braço Eu empurro gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita E a gaita é metade de mim Música E a gaita é metade da gaita é metade da gaita é metade da gaita é metade de mim